Sistema Fiendia apresenta, presente na vida da gente. Nazira está chegando para mais um evento. Nós empreendedores, nós necessitamos de estarmos juntos para que a gente possa crescer, possa fazer valer as nossas ideias que são desta parte boas, mas para que coloquemos em prática a gente precisa dessa estrutura que no caso o Sieng, o sistema Fiendia nos dá. Sentadinha na plateia, ouvindo o que o palestrante tem a ensinar, isso já virou um hábito na vida da empresária Nazira. Tempo para estar aqui ela não tinha, mas arrumou. Os empresários às vezes acham que é perda de tempo estar nos eventos. E ao contrário, eles não sabem, perda de tempo é eles estarem atrás de uma mesa. Houve uma época em que a própria Nazira fazia parte desse grupo do Sem Tempo. Por isso, ela dá um recado a quem se recusa a parar para refletir e aprender. Eu já fui assim, pensei assim, acho que é perda de tempo. É ficar sentado numa plateia ouvindo o blá blá blá. Ou então tomando um cafezinho que eu posso tomar em casa, posso tomar na minha empresa. Mas não é, eles esquecem que por trás disso, o objetivo disso é interagir. E o Sieng faz isso muito bem, que ele coloca frente a frente e nos dá oportunidade de nós, pequenas, médias e micro empresas, estar juntos com grandes empresas. O presidente do Sieng também é empresário. E é pensando neles que a entidade trabalha. Gente sem tempo, mas que precisa estar preparada para tomar decisões a todo instante. Eu tenho uma empresa que tem 41 anos, coisa difícil hoje em dia, e que eu aprendi na marra. Hoje nós temos a entidade que realmente traz as palestras, eventos e cursos, que é o que nós temos que fazer a indústria crescer. A indústria não pode ficar pequena, ela tem que desenvolver, tem que crescer para atender a necessidade do Estado. Grandes eventos dedicados ao desenvolvimento de líderes e equipes fazem parte da agenda de compromissos do Sieng com os associados. Ao longo do ano, são realizados mais de 20 eventos como este. Esse auditório lotado aqui, é uma esperança de empresas mais fortes? Sem dúvida alguma. Se eles souberem aproveitar o que está sendo feito aí, o que está sendo mostrado, pelos palestrantes que nós temos previsto, e pelos cursos que nós temos dentro do Sieng, os participantes poderão realmente tirar muito proveito disso e virar um empresário de primeira linha. Nem sempre o momento será de aprender. Às vezes, uma palestra cumpre o papel apenas de tirar da memória técnicas e conceitos que ficaram esquecidos. Eu assisto, às vezes, por duas, três, quatro vezes, cinco vezes, às vezes até a mesma palestra. Em todas elas, eu aprendo alguma coisa. Então, eu acho que ela sempre traz alguma coisa para a gente ter condições de ser aplicada à empresa, de ser visto, de ser revisto, de ser lembrado. Eventos também são a hora certa para conhecer novas pessoas. Nazira não perde uma chance de aumentar a rede de relacionamentos. É onde a gente tem a oportunidade de trocar o cartãozinho, fazer um network, conhecer novas pessoas. Eu me sinto, assim, com um novo gás. Eu me sinto, assim, feliz e passo isso no dia a dia da minha empresa. E nós vamos atrás para conferir. Marcelo tem bons motivos para gostar deste emprego. Já são quase sete anos trabalhando na empresa. Como técnico, ele precisa de autonomia para criar soluções inovadoras. E liberdade é o que não lhe falta. Esta empresa tem um clima diferente? Tem, totalmente diferente. É uma empresa que te dá autonomia para trabalhar o tempo todo, da forma que você, com as suas habilidades, da forma que você sabe trabalhar. Obviamente, respondendo por aquilo que você faz, mas é uma empresa leve e com um ambiente muito tranquilo. Agora, eu quero falar da sua chefe, que é uma mulher de hábitos diferentes em relação a outros líderes. Como é que você descreve a Nazira? Bom, a Nazira é uma pessoa muito diferente e diferenciada ao mesmo tempo. Por quê? Porque chega com um humor diferenciado dos demais, apesar de que a empresa tem um clima muito bom, mas ela é uma pessoa que realmente enriquece um pouco o clima quando ela chega à empresa, da forma que nós nos cumprimentamos, da forma com que ela nos trata. E isso é muito bom para trabalhar. Os colegas concordam e também enchem a chefe de elogios. Sempre que a gente cresça, sempre se tiver a gente a estudar, a fazer o melhor. Agora, não é comum ter um chefe assim, né? Não, não é comum. Humana, ela olha muito o lado da pessoa, está sempre prestativa, preocupa com os funcionários. Chega, abraça, beija, cumprimenta, pergunta se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Ela é carinhosa? Muito carinhosa, sempre foi. Agora, isso surpreende quando você conta lá fora como é que a sua chefe é? Isso surpreende as pessoas? Surpreende, alguns nem acreditam, né? O turnover é baixo. E quando perguntam a Nazira o que a empresa tem de tão especial, ela não tem dúvida. Ela tem vida, ela tem alma. Até para lidar com um dos maiores desafios de qualquer gestor, que é dar um feedback negativo, Nazira tem um método muito próprio. A limpeza não está legal. Então, eu chamo a faxineira, passo a mão assim no móvel e falo assim, ô Roseli, você não conhece ninguém que queira vir trabalhar na Intercabos, que queira fazer a faxina? Quando o problema é mais sério, Nazira aposta na intuição, que diz qual caminho seguir. Foi assim na crise mundial de 2008, quando ela ouviu o conselho dos sócios José Guilherme e Petrônio. Naquele momento, tudo indicava que haveria uma queda na venda dos cabos de aço, já que a empresa é fornecedora de grandes e médias indústrias que viram o seu mercado desaquecer subitamente. Que cada um continuasse cumprindo a sua obrigação, que a Intercabos ia continuar andando. E foi um dos anos que a gente mais faturou. Como quase todos os fornecedores são indústrias estrangeiras, os balanços da empresa são auditados e a contabilidade é certificada. Esse rigor na gestão é uma forma de mostrar ao mercado a seriedade do negócio. A Intercabos se especializou na venda de cabos de aço para elevação, amarração e movimentação de cargas. É possível encontrar aqui, por exemplo, o cabo de aço, que é a sensação mundial do momento. Ele é alemão e aumenta o desempenho de equipamentos, especialmente os importados que antes eram aposentados quando o cabo de aço se desgastava. Para garantir mercado, a empresa buscou a certificação ISO 9001 e os produtos têm selo do Inmetro. A gente vendia cabo de aço. Hoje nós vendemos soluções. Nazira mudou seu estilo de liderança nos últimos anos. Antes era durona, cedia pouco. Depois que tomou a decisão de se capacitar para ser uma boa gestora, participou de dezenas de cursos, palestras e treinamentos. Hoje, consegue cativar a equipe, unindo todos para o cumprimento das metas. Maria Lúcia acompanhou de perto essa transformação. A gerente operacional é irmã de Nazira e trabalha na empresa há nove anos. Ela trouxe para cá a amizade que já tinha com a Nazira dentro de casa. A gente tem um ótimo relacionamento com a minha irmã. Aprendo muito com ela. Desde que vim para cá, o meu crescimento profissional foi enorme, graças às orientações dela. Então, assim, existem divergências. Não vou falar que é briga. Às vezes ela é muito inovadora, muito ousada e às vezes eu tenho que puxar um pouquinho. Claro que, por mais bem intencionada que seja, a ousadia de Nazira assusta. Usar a intuição quando tudo parece obscuro é a marca dela. Bom, a última divergência foi um evento que nós fomos convidados a participar e que eu ponderei que achava que não era o momento. que era um evento menor e que a gente poderia aguardar mais um pouco. E ela falou, de jeito nenhum, nós vamos participar, está passando a hora e vamos. E aí, eu falei, então vamos. Nós fomos, montamos o evento, foi um sucesso. E ela tinha toda razão, né? Nazira já teve dois empregos e sempre foi proativa. Mas quando se viu diante da responsabilidade de tomar decisões econômicas à frente dos negócios, foi que entendeu que era preciso estudar. Se eu quero e preciso melhorar enquanto profissional, e se eu quero que a empresa também melhore, tenha solidez no mercado, então eu preciso de ajuda. Chegar ao Cieng foi o próximo passo. Há dez anos, Nazira se associou e desde então ampliou o conhecimento e rede de relacionamentos. Aliás, nas rodas de empresários, ela costuma se destacar e é conhecida pelo bom humor. Você conversa com um, ah, é porque é o dólar. Você conversa com outro, ah, é por causa dos impostos. Você conversa com outro, nossa, as vendas estão ruins. E me perguntam, não, beleza, tá tudo joia, tá tudo tranquilo. Gente, vamos deixar o problema lá fora? Vamos trabalhar! Por fazer parte do sistema Fieng, o Cieng abre várias portas para seus associados. Vários clientes da empresa da Nazira, por exemplo, foram conquistados em rodas de negócios e encontros realizados por outras entidades do sistema Fieng. O cadastro industrial é uma das portas por onde os novos clientes chegam. A participação de Nazira começou com um pequeno anúncio e na próxima edição já terá quase uma página. Eu achava que essas entidades eram para tirar dinheiro de empresário. A gente já não tinha tanto imposto, ainda tinha mais entidade ou sindicato para poder tirar. Para a superintendente do Cieng, o cadastro industrial, que na versão 2012-2013 terá centenas de empresas a mais que a edição atual, chegando a 18 mil CNPJs, é uma oportunidade para quem anuncia e para quem está de olho no banco de dados que ele traz. Ele mostra todo o potencial produtivo do nosso estado. E esse ano, a gente está colocando aí uma web super interativa, a gente está colocando informações econômicas direto na fonte lá, super atualizada, e a gente vai ter o georreferenciamento, que é a localização ali daquilo que você precisa com essa agilidade espetacular que a tecnologia está nos oferecendo. Novos cursos e palestras são lançados todo mês e os temas são definidos mediante uma análise atenta das movimentações do mercado e das necessidades das empresas. Nesta sala, por exemplo, são dadas aulas de inglês com foco em negócios para a Copa do Mundo e a Olimpíada de 2016. E nestas outras salas, já a partir de agosto, o Cieng vai oferecer três cursos de pós-graduação, Marketing e Vendas, Gestão de Pessoas e Gestão de Processos. O Cieng também realiza cursos em Company. Você levar até esse funcionário essa comodidade, com qualidade, agiliza todo o processo. A capacidade de criar soluções que atendam às necessidades das empresas é fruto de uma atuação de mais de 50 anos ao lado das indústrias mineiras. O nosso associado, ele sai na frente. Ele tem oportunidade de negócio, ele tem relacionamento, ele tem a capacitação, ele tem o universo do sistema Fieng, as entidades, SESI, SENAI, IEL, a Fieng, à disposição. Então, sem dúvida alguma, o associativismo oferecido pelo Cieng, pelo sistema Fieng, é um espetáculo para a empresa. Ela, com certeza, vai evoluir. A empresa de Nazira é o resultado vivo dessa estratégia. O Cieng te permite conquistar mais conhecimento? conhecimento, pessoas, novas literaturas, novas ideias, troca de informações, troca de conhecimento. Eu me sinto privilegiada. Aí, colocando em prática, é 10. Conheça outras histórias em nosso site, fieng.com.br. O Cieng.com.br O Cieng.com.br